As investigações apontaram que a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembagadora Tânia Borges, teria tentado interferir no julgamento de um amigo do advogado, Denis Ferrão, chefe do Departamento Jurídico do Tribunal de Contas do Estado, denunciado pelo Ministério Público à Justiça por lavagem de dinheiro. A desembagadora teria trocado mensagens com o tenente-coronel da Polícia Militar, Arademilson Cristaldo Barbosa, preso em uma das maiores operações contra a corrupção policial, suspeito de fazer parte de uma quadrilha de contrabandistas de cigarros do Paraguai. O conteúdo das mensagens envolvendo a desembagadora, o coronel PM condecorado e o chefe do jurídico do TCE apontam suspeita de tráfico de influência e venda de sentença. O advogado de Tânia Borges nega as acusações. Ela não recebeu aquelas mensagens e não partiram do celular dela aquelas mensagens. Se terceiras pessoas envolveram o nome dela indevidamente, vão ter que responder por isso. O celular já foi colocado à disposição da autoridade competente e poderá ser objeto de perícia a qualquer tempo. Ela nega a participação em qualquer ilícito, ela continua trabalhando normalmente e, a partir de agora, coloca-se à inteira disposição de toda e qualquer autoridade competente para investigar essa conduta, quando prestará informações com rapidez e com clareza. A desembagadora já havia sido denunciada pelo Ministério Público Estadual e responde a processo no Conselho Nacional de Justiça por usar a função para articular a soltura do filho, Breno Borges, preso por tráfico de drogas. O advogado de defesa garante que ela vai prestar as informações à justiça e vai continuar na presidência do TRE. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso do Sul, considerou como gravíssimas as denúncias contra a desembagadora Tânia Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e diz que vai pedir providências à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional de Justiça. Essas mensagens que foram apresentadas, elas têm uma gravidade extrema, principalmente de alguém que está a julgar processos e ainda mais quando essa pessoa está num cargo de direção de uma corte. Então isso é de uma gravidade extrema. Em tese, seria o tráfico de influência e venda de decisões judiciais. Cotada para a presidência do Tribunal de Justiça ainda este ano, com as novas denúncias em mais um escândalo com indício de crime, o presidente da UAB sugere que a desembagadora deveria se afastar das funções. Eu acho que até para preservar a própria pessoa dela, ela devia se afastar do cargo.